Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Eu pintando aqui a casa da gente Eu digo da gente porque Quem tá morando aqui é mãe, né? Mas só que tudo que a gente construiu Foi eu e ela, né? E minha esposa Essas coisas, essas casas Que a gente tem essa casa aqui Tem outra no sítio, né? Essa aqui é num bairrozinho aqui perto da cidade Tem outra no sítio E aí eu gravando um vídeo aqui Dizendo que a casa é minha e pronto O povo vai dizer cadê a casa da mãe dele, né? Só tem casa dele Mas é da gente, né? Se ela quiser morar lá, ela mora lá Se quiser morar aqui, ela é que escolhe, né? Aí eu tô pintando aqui As paredes Deixa eu mostrar aqui a frente Ali a frente da casa ali Eu vou pintar essas paredes Paredes aqui Esse aqui, esse balcão aqui A gente vai botar ainda A pedra em cima E vai botar cerâmica Aqui do lado Ou o gesso, né? Ele gesso 3D Fica bonitinho Aí Tô pintando aqui Agora eu vou tomar Café da manhã Comer um ovo aqui com cuscuz Carne moída E suco de maracujá Que ela fez pra mim E foi pra cidade E a tinta que eu tô usando É essa aqui, ó Tinta Tinta Gostei dela E É baratinho ela De 5 litros Tinta azul Eu vou pegar essa paredes aqui De azul Aquela dali De verde Aquela outra Aquela dali de verde E essa daqui De azul É o que ela pediu Ainda vai Falta colocar Falta colocar ainda Cerâmica aqui, ó Mas Depois a gente Aos poucos, né? A gente vai Ajeitando, né? Tudo tem seu tempo Mas é isso aí Eu vou comer agora Pra continuar a pintura Pintar depois Essa parte aqui Mais alta Começar agora Essa parte aqui Que é mais alta Botar a bacia Do chão Botar a bacia Do chão aqui Pra começar Deixa eu Ajeitar aqui O chão lá Pra pintar aqui Começar ali Quando vai secando Vai ficando melhor A cor Ficando mais bonita Ficando mais bonita Ficando mais bonita Sozinhos Vamos agens Vamos lá. Eu vou dar um pause, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, vou dar um pause aqui agora, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que está ficando, porque vai ficar muito grande esse vídeo. Vou pintar ali em cima agora meus amigos, vou pintar aquela parte mais alta ali agora, só falta aquela ali, dessa parede, só falta aquela parte alta ali. Eu vou ver se eu alcanço lá ainda. Obrigado. 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 O много isso aqui da parte da tela da ponte. aqui que eu fiz ontem o povo tudo aqui deitado essa aqui só faz dormir o nome dela é Soneca aqui ó mãe aí e tia lindava jogando dominó aqui ó ficou bonito as coisas ali penduradas falta só colocar cerâmica aí depois tudo tem certo tempo esse aí foi o vídeo de hoje Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo manda um abraço aí pessoal de São Paulo a gente é de São Paulo assistindo a gente tudo boa tarde beijão a todos aí e a senhora quer mandar pra quem um abraço pode mandar aí um abraço pra você pra Valdelene, pra Lula meu filho querido que tá lá São Paulo? sim meus netinhos tem o pessoal do Camaragi um bocado de gente acompanhando e é Maria nininha um abraço pra todos que Deus abençoe a todos diga aí mãe quer mandar pra quem? já mudei pra todo mundo já e Renata quer mandar não fico com Deus e até o próximo vídeo não